O Rio Grande se vê. Carnaval 95, oferecimento Brahma Shop, a número 1 em alegria. E Raspadinha Gaúcha, um carnaval de prêmios pra você. Raspadinha Gaúcha, um carnaval de prêmios pra você. Nove escolas disputam esta noite o título de grande campeã do Carnaval 95. Garnaval 95, oferecimento Brahma Shop, a número 1 em alegria. E aí? Boa noite. Boa noite, Rio Grande do Sul. Nós vamos assistir ao vivo todo o desfile até a última escola Imperadores do Samba, quando ela sair da avenida. Nossos repórteres estão em vários pontos da avenida. Tem no aquecimento, na entrada da pista e na dispersão. E nós também vamos acompanhar tudo o que acontece nos bastidores. A Imperatriz Dona Leopoldina entrou na avenida às 9 da noite e, neste momento, se apresenta para o júri que vai escolher os campeões do Carnaval 95. E a RBSCV este ano vai dar a oportunidade para você também participar aí da sua casa. É um júri popular e imperativo da RBSCV. Pela primeira vez, você poderá julgar as escolas de samba de Porto Alegre por telefone. A nota vai de 1 a 5. Mas atenção que nós vamos avisar a hora para você votar. Mas já dá para ir anotando o telefone que está aí no seu vídeo. É o 051-800-2219. Todo mundo tem que discar o 051, mesmo quem mora em cidades que tem o ex-prefixo. Nós voltamos em seguida para você conferir o desfile da Imperatriz Dona Leopoldina. No estande só, RBS TV Carnaval 95. RBS TV Carnaval 95. Meu vídeo, meu ego, morriu de vergonha de pedir carona. Dei três raciocinadas sem tirar, rastei e ganhei. Agora é só vida boa. Carro zero, praia, sol e muita mina. Na cidade de Maralda é que arrastar, já. A coisinha é garante, já. Mas pra ganhar tem que ir a espalha. Vida, vida. É um brilho de gole. É um banho de mar. É inverno e verão. Vida, vida. É um brilho de gole. O que cabe a vida, é da vida a legal. Vida, é um brilho de gole. É um brilho de gole. Vida. Vida! Tchau. 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 É uma pena, chuva forte na hora do desfile das principais escolas de samba em Porto Alegre. Inclusive um acidente, um incidente aconteceu a pouco na avenida de Carlos Alberto Baccellos, desfile da Imperatriz Dona Leopoldina, mestre Sala, Edson da Silva Garcia, porta-bandeira, Cíntia Machado da Rova, resbalaram e caíram. Você vê aí no replay, esse pequeno incidente, a chuva muito forte, a pista escorregadia. Ela deve chegar agora, ao final do desfile, completamente derrotada. Porque esse é o momento em que ela, por uma infelicidade, por uma situação de uma pista que a gente está vendo aí, em estado não próprio para esse tipo de trabalho, fez com que a menina estivesse, e eles. Realmente é um negócio muito sério. Um problema seríssimo da cidade. A fatalidade causada pela chuva, fiz bastante escorregadinho, você pode ver aí no vídeo, prejudicando bastante o desfile da Imperatriz Dona Leopoldina e Jociane, porta-estandarte nessa escola. Boa noite! Boa noite! Bom, tem cenas quentes aí, então vamos falar um pouquinho do enredo da Imperatriz Dona Leopoldina, que é fogo e com fogo não se brinca. A Imperatriz fala do fogo ao longo da história da humanidade, mesmo antes. Fala da fogueira das vaidades, do fogo das paixões, desde a pré-história, como o fogo mudou a vida do homem, a relação entre o fogo e o poder. E também desde a Grécia Antiga, quando prometeu, né, o Deus roubou o fogo do limpo para entregar ao homem e depois foi sacrificado eternamente. O fogo da inquisição, a representação do fogo também nas festas figanas, o fogo das guerras, dos loucões, das queimadas, o fogo que aquece, o fogo das eternas paixões. É isso que a Imperatriz Dona Leopoldina vem contando nessa cena. A chuva, a chuva, a chuva jamais vai tirar essa força que vem do interior dessas pessoas. A navalha é assim, a chuva nos leva a dar mais entusiasmo, parece mentira, porque as pessoas cantam com mais garras, quer dizer, ficam muito mais eufóricas. Aí, isso aí, agora, a partir desse momento, a escola parte para buscar, é o tudo ou nada, né? Então, podem ficar tranquilos, e nós estamos vendo esse estilo maravilhoso aí da Leopoldina. Muito bom. Garra, garra, muita garra, estamos no pé e estamos acontecendo muito bem. Bom, agora, quando nós completamos cinco minutos de desfile da Imperatriz Dona Leopoldina, os cinco minutos de transmissão que você pode ver, a gente abre a votação do júri popular interativo. Você sabe, pela primeira vez poderá julgar as escolas do Samba de Porto Alegre, que mais emocionais, fala que você torce. A nota vai de 1 a 5. E o telefone aí, que você está vendo no vídeo, 051-822-19. Não esqueça de buscar o 051, mesmo que você esteja aqui em Porto Alegre ou numa cidade onde valer o 051 como prefixo. A gente está esperando a ligação de vocês. 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 O que é isso? 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 A Avenida Imperatriz Dona Leopoldina. E aí pessoal, vamos cantar juntos o samba da Imperatriz Dona Leopoldina? Vamos lá então. Vai conferir na telinha a letra do samba enredo da Imperatriz Dona Leopoldina. E a autoria do samba enreda do samba enredo do samba de paola. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL